Prefeito Mário Bochon decretou nesta terça-feira estado de alerta no município de Limeira em virtude do resultado da avaliação de densidade larvária de janeiro. Além disso, o decreto cria um gabinete de prevenção que terá como finalidade acompanhar com mais intensidade o quadro epidemiológico no município e ações de combate ao vetor. Três bairros de Limeira, Ouro Verde, Odécio Degã e Unocope recebem no início desta semana nebulização. Os serviços de capinação e de retirada de entulho também prosseguem. Nesta semana, o trabalho atinge os bairros Boa Esperança, Labaque, Nova Limeira, Jardim Boa Vista e São Simão.